A ciranda tomou conta do plenário da Câmara Municipal em uma tarde de festa para celebrar a mais nova cidadã do Recife, Lia de Itamaracá. A reunião solene, presidida pelo vereador Fabiano Ferraz, foi uma iniciativa do vereador Ivan Moraes, que entregou o título diante de artistas, amigos, familiares e fãs da mais conhecida cirandeira do Brasil. Lia fomenta tudo o que o povo precisa, a cultura pernambucana, brasileira, olindense, recifense. É isso aí, Lia é tudo na cultura popular e todos os mestres estão aqui sendo homenageados através de Lia. Lia não é mais pernambucana, é internacional e defendeu muito nosso nome lá fora, ainda defende, né? Ela nasceu Maria Madalena Correia do Nascimento, mas ficou conhecida como Lia de Itamaracá. Dançarina, compositora e cantora de ciranda, é patrimônio vivo de Pernambuco, já recebeu a medalha do mérito cultural do governo federal e agora, aos 78 anos, é também cidadã do Recife. O meu mandato se dedica a lutar contra as injustiças e era uma grande injustiça que Lia de Itamaracá, que já recebeu tanto prêmio no mundo inteiro, que já é cidadã de tantos municípios, de todo canto do Brasil, não tivesse ainda recebido a comenda de cidadã recifense. E, na verdade, o que se fez hoje não foi apenas uma homenagem à Lia de Itamaracá, foi uma possibilidade de Lia também agraciar essa casa com a presença dela e com a certeza que agora, não apenas de fato, mas também de direito, Lia é de Itamaracá e também é do Recife. Meu coração está a mil. Isso é o que eu queria e quero ter o título de cidadã de Recife. Vem que maravilha para Lia, vem que maravilha para o mundo. Lia agora volta novamente a São Paulo e vai levando o título de cidadã de Recife mais uma vez para o mundo. Dorme pretinho, dorme pretinho, dorme meu pretinho.